E aí galera, vou fazer agora hoje o meu primeiro vídeo pro meu canal E vou tentar mostrar um pouco do meu dia a dia Acordei, minha mãe me acordou agora umas 5 e pouco mais ou menos Fui levantar quase 6 E é isso, eu vou tentar mostrar um pouco do meu dia a dia E eu acho que eu vou ficar um pouco envergonhado de falar pras câmeras Mas aos poucos a gente vai se acostumando E bora pro vídeo Você só presta pra falar, falar, falar Não tem que se falar não, tem que se agir Não tem que se agir, não tem que se agir, não tem que se agir Já faz um tomado agora vou escovar aqui aí, os dentes dá um grau Nos dentes pra não sair aterrorizando aí a galera, né Bom, bora que bora Tchau mãe Música Espera aí, meu pai chegar pessoal, ele foi ali comprar um material pra levar pra construção A gente tá no meio da estrada E bora seguir viagem Chegamos galera A viagem rápida aqui Coisa de 15 minutos, 20 minutos A gente chega aqui no sítio Bora lá Como tá muito sol, fica ruim de visualizar aqui Música Já estamos aqui carregando areia Meu pai foi levar a primeira carrada Pra casa Olha a paisagem Show de bola Muito bonito Depois eu faço um vídeo mostrando todo o sítio Mas olha o barulho Escuta Mas eu acho que aí tem carro Mas eu acho que aí tem carro Mas eu acho que aí tem carro Voltamos aqui pessoal, recebi uma missão aqui do Lorde Comandante, meu pai, vou ter que tirar essa areia toda e levar ela pro fundo da casa, meu pai limpou uma área lá, aí eu vou ter que colocar essa areia toda aqui, lá no fundo, pra desocupar esse espaço aqui pro caminhão poder vir amanhã, colocar uma máquina aí, e vamos ver aí se eu consigo cumprir essa missão, até o final da tarde eu tenho isso pra fazer, valeu e é nóis, bora trabalhar. Aqui pessoal, essa é a parte que eu tô trazendo a areia, é o fundo aqui da casa, vocês dá uma olhadinha aí, e aos pouquinhos, tá mexendo, então bora continuar aqui, tem muito serviço ainda pela frente. É galera, já tá bem menor, isso aqui tava muito grande, já tirei muita areia, dei uma pausazinha pra descansar, pra beber uma água, que é bruto o trem aqui, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui as mãos, tenta focar, olha, rapaziada, não é fácil não, meu pai ele tá fazendo, rebocando uns cantos de parede aí das portas e tal, e aí ele me pediu pra tá tirando ali essa areia aí, tamo tirando, uma hora acaba, mas mais longe já teve, e vamos terminar isso aqui, é nóis. Agora galera, vamos acender a churrasqueira, pra poder tá fazendo aí o nosso churrasco, pouco mais de 11,5, vou ter que sair aqui pelo sítio procurando o graveto pra tá podendo acender aí a churrasqueira. Bora simbora! Galera, vim aqui pegar o celular porque ele tava carregando aqui na casa de um vizinho aqui, porque aqui no sítio de pai ainda não tem energia, e aí eu tive que pegar ele, porque ele tava com menos da metade da bateria e eu não gosto de deixar ele pra descarregar. Bom, a carga de areia tá quase no final, mas como o pai quer ir embora logo cedo, aí ele pediu pra eu parar de carregar, que era pra eu descansar também, tô com o braço morto aqui, velho. O meu corpo tá doendo pra caralho, e é isso, eu vou mostrar pra vocês aí o quanto eu carreguei, não é fácil não, moçada, é como o meu pai diz, há maneiras melhores de se ganhar dinheiro. E vou mostrar aqui pra vocês, só um momento, tô morro, morro, avisto o que tava, tremei muita, muita areia. E vou aqui pelo lado da casa que é mais bonitinho. Ai! Olha aqui a quantidade de areia que eu carreguei. tá bom? Nosso amor está indo, água abaixo, se deixar vira relaxo, temporal apagou. Porque você não olha nos meus olhos, seu benço não tem o mesmo sabor, o seu carinho não me faz dormir, nem sua quando a gente faz amor.